Queria eu Queria eu Trovar teu beijo ardente E ficar inocente Sem mais nada saber dizer Queria eu Te amar como louco E morrer pouco a pouco Em teus braços reviver Queria eu Outra vez te beijar Em teus braços adormecer Pra em teus beijos me despertar Queria eu Queria eu Queria eu Queria eu Queria eu Apertar o teu corpo E ficar quase louco De amor por você Queria eu Queria eu Morrer pouco a pouco Em teus braços E em teus braços reviver Pra em teus beijos me despertar Queria eu Queria eu Queria eu Queria eu Queria eu Queria eu Você foi e eu fiquei só, só ficou comigo Saudade desta casa, sem você é triste Partiu com você a felicidade Eu só sou feliz junto com você Em nome do amor que ainda sinto, vem me socorrer Eu estou morrendo lentamente com você na mente e no coração Fico louco com você ausente Venha me tirar desta solidão Obrigado, meu Deus! Eu só sou feliz junto com você Em nome do amor que ainda sinto, vem me socorrer Eu só sou feliz junto com você Em nome do amor que ainda sinto, vem me socorrer Simbora! Ontem Eu voltei à mesma praia que nós fomos juntos Olhei as mesmas coisas que nós olhamos juntos Sentei no mesmo lugar Onde eu havia sentado pra te ouvir dizer que me amava E não suportei Bateu a saudade no peito Os olhos arderam E eu senti as lágrimas rolar Tudo isso porque você é metade de mim Você é meu princípio, meu fim Você tem o amor que eu preciso Pra este meu coração sem juízo Você vive a vida que eu vivo Você tem um amor tão amigo Você respira O mesmo ar que eu respiro Você me ama Do jeitinho que eu preciso Você é metade de mim Você é meu princípio, meu fim Você tem o amor que eu preciso Pra este meu coração sem juízo Você é meu princípio, meu fim Você é meu princípio, meu fim Você vive a vida que eu vivo Você tem um amor tão amigo Você respira o mesmo ar que eu respiro Você me ama do jeitinho que eu preciso Você é metade de mim Eita, canção linda! Vamos curtir muito o Braga agora pra vocês! Um abração especial pra todo o fã-clube do meu pai Fã-clube de Sejo Ardente, que tá curtindo aí a live Também fã-clube de Casal Alexandre Sempre! Valeu, Francisca Valeu, Eliane, Dioza, Célia Todos que estão curtindo aí Pernambuco, Paraíba Né, turma? A de João Pessoa tá curtindo aí Simbora! Bora, Bato Furacão! Música Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Seu namorado falhou E você me encontrou Por aí dando sopa Eu camadão por você Fui beijar você Logo na boca Cada vez mais aumentou O louco amor Que só estava em mim Seu namorado falhou Seu namorado voltou E você me deixou Cantando assim Seu namorado voltou E você me deixou Cantando assim Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Vindo rei! Abração pro meu amigo Nilcinho Lá no espaço de abraçar Em Veracruz Tá curtinho a live Desde cedo, hein? Desde cedo Eu aqui fui o culpado Por ter entrado Em tua vida Não acreditei que você Fosse fazer Aquilo, querida E me deixar pelo mundo Sem mais um segundo Pra lhe amar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado Como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Show! Show! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não estaria chorando esse pranto que em teu rosto rola se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor Todo meu carinho Me entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente me fazer de trouxa como você fez Mas agora não Agora não comigo, não Meu corpo está fechado E você não entra em meu coração Não estaria chorando esse pranto que em teu rosto rola Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor Todo meu carinho Me entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu E agora vem você E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente me fazer de trouxa como você fez Mas agora vem você Não, não Não, não Agora não Comigo não Meu corpo está fechado E você não entra em meu coração Meu corpo está fechado E você não entra em meu coração Meu corpo está fechado E você não entra Entra no meu coração Segura aí, segura aí, segura aí Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em um amplo Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou na obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em um amplo Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom Misturando o que era bom E o maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou na obra que sou eu E na assinatura está escrito Pintou Deus Pintou de vida com cura No amor Pintou minhas feridas Pintou minhas vexes com o branco da santidade Da santidade Pintou o meu interior com sua glória O maior pintor do mundo Está pintando a minha história A nossa história Se ela não tinha cor A cruz foi o bincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história A nossa história E antes não na obra que sou eu E na assinatura estava escrito Deus 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 Vamos recordar um dos maiores sucessos do meu pai Pra gente matar a saudade e relembrar agora Fazer uma viagem no tempo, né? Bora Feiticeira 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 Essa mulher E por ela que amei Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo E sonho na vida Fomenta chorar Ela me apareceu Com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Feiticeira Me trazendo alegria Feiticeira 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 Essa mulher Chove drones Feiticeira 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 Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo do estonho na vida Somente a chorar Ela me apareceu Com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a tua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a tua mão Hoje à noite eu vou Falar com seu pai E quero saber Se ele concorda com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano É pra matar a saudade Eu estou distante Mas estou lembrando de você, amor Estou escrevendo com o coração Partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar teus lábios De abraçar teu corpo E ficar quase louco Com um beijo seu De falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Este cartão postal Ele é uma foto Da capital Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Molhados e brantos Lembro que chorei E que você chorou Olha Alejandro Eu canto Eu estou distante Mas estou lembrando De você, amor Olheu escrevendo Com o coração Partido de dor Hoje estou sentindo Uma vontade louca De beijar Teus lábios De abraçar teu corpo E ficar quase louco Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Este cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras e amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Molhados e brantos Lembro que chorei E que você Chorou 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 Solemare Vigero Chorou 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 Com Mãe Baby Estou pensando Aqui Estou pensando Aqui Já faltou uma parte Ainda Marquinha Se deixou Tô pensando aqui Eu tô pensando aqui Tô pensando aqui Tô pensando aqui Tô pensando aqui Bora cachorrão Cachorrão não é Pensando aqui As tuas brigas não vou resolver Nem vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim Você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa De ver um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me encaro Eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado E tem na vida tanta confusão Que esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Tô na rua, pensei em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me vem sentindo E um amor assim já não tem condição Mude Esse teu jeito de falar Esse teu modo de tratar A quem te ama é ligar bem Pense Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude Pense Esse teu jeito de falar Esse teu modo de tratar A quem te ama é ligar bem Pense Pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Puxa o palinho no rei Puxa o palinho no rei Nos braços da morena Quase morro um belo dia Vem lá me lembro Meu cenário de amor O lampião acende Um guarda-roupa escancarado Um vestido amassado Debaixo de um batom Com um copo de cerveja E uma viola na parede E uma rede com a lidão na balança No canto e um da cama O rádio amei o volume Queiro de amor E uma esteira Com meu sapato pisando O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha velha cela Ao lado do meu velho Alvão de graçador E dentro da samba Minha morena me beijando Feita a beira Ô Jovel Não quero aprender E saiu, Jovel E uma esteira Com meu sapato pisando O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha velha cela Ao lado do meu velho Alforte caçador E tentação Minha morena me beijando Feita a beira E a lua malandrinha Pela brecha Fotografando meu cenário de amor Obrigado meu Deus Não adianta me pedir pra eu voltar Pra você que eu não vou te atender Foi você que eu não vou te atender Foi você que quis assim meu amor Foi você que quis assim meu amor Hoje pede meu perdão Eu não vou Não adianta me pedir pra eu voltar Pra você que eu não vou te atender Foi você que quis assim meu amor O tanto que eu pedi pra você Não brigava e não quis me escutar Hoje pede meu perdão Eu não vou O tanto que eu te pedi Pra você deixar de ser tão mandona Agora pede pra voltar pra mim Que eu te respondo assim Vai Valentão Essa é a hora que o pessoal de casa Afasta o sofá Começa a dançar bem agarradinho Quando é no outro dia Vai ver o estado da casa como tá Vamos lá Nino Reis Vamos lá 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 O seu amor só me fez sofrer Por isso decidi, não fico mais aqui Vou procurar alguém que um dia me faça feliz O seu amor foi só ilusão Pensava que você tivesse amor por mim Não foi assim, você só mal tratou meu coração Não foi embora Para nunca mais voltar Só agora Decidi Me abandonar Sem o teu amor Nem que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você Sem o teu amor Nem que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você Oi! 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 Conhece no rei Almoça, Luana Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou Não dá pra mim Não dá pra ela, não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Agradecer o convite do perfeito Fernando Fernandinho Obrigado pelo convite, meu amigo Não dá pra mim Não dá pra ela, não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem A minha mente é tuca quente, mas você não entendeu Sou cão de raça destrado, faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal domado e não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem, você errou Ai, ai, amor, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Muita vez que a gente se encontra com o olhar Você me chama pra vadiar Quando você passa e me provoca com o andar Você me quer pra vadiar O nosso caso já está chamando atenção Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão Oh, oh, esse teu olhar Me mata e me sufoca Não consigo respirar Oh, 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 quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo O cheiro do seu corpo preso em minha mão Meu coração quer vadiar O frio do seu cabelo preso em meu blusão Meu coração quer vadiar Meu coração quer vadiar Oh, 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 esse teu olhar Oh, 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 esse teu olhar Me mata e me sufoca Não consigo respirar Oh, 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 quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo 向iciar Sou o pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, falhando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, falhando a dor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada, não arranho meu coração Vou andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo, quando o amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, falhando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, falhando a dor Vindo rei! É uma roya, oh! Menina da pele de avelã Igual maçã Seus olhos são azuis da cor do céu Teu beijo tem o sabor de mel Menina da pele de avelã Teu corpo é macio igual maçã Teus olhos são azuis da cor do céu E o teu beijo tem o sabor de mel Eu quero, eu quero Todo teu calor Tô apaixonado Tão perto Vivo sozinho, sem carinho, em busca do amor 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 Eu quero dançar Essa dança alegre Mistura com reggae Vamos balançar É muito gostoso O forró com reggae Essa noite alegre Eu quero te amar Vamos, venha, vem dançar Essa noite inteira Eu quero te amar Pode voar Vamos, venha, vem dançar Essa noite inteira Eu quero te amar Quero te amar Quero te amar Ah, quero te amar Ah, quero te amar Ah, 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 ah Paparapá Vamos, venha, meu amigo Mercês Paraguai É bom te ouvir Bom te dançar Eu quero dançar Eu quero dançar Dançar, dançar, dançar Alegre Mistura Vem aí, mais um bracão de luxe É muito gostoso É muito gostoso É muito gostoso O forró com reggae Essa noite alegre Eu quero te amar Vamos, venha, vem dançar Vamos, venha, vem dançar Essa noite inteira Eu quero te amar Quero te amar Ah, 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 ah 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 Menina, dos olhos negros me dá um pouco do teu amor Em troca de te dou mil beijos, pois te desejo com todo amor Tu tens a pele morena, és a pequena dos sonhos meus Por ti faço qualquer coisa, até o mundo posso te dar Pra ganhar o teu carinho, faço qualquer coisa que você mandar Vem, 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 me dá um beijinho Vou aqui sozinho e não quero ficar Vem, 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 me faz um carinho Temos todo o tempo para amar Vem, 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 me dá um beijinho Tô aqui sozinho e não quero ficar Vem, 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 me faz um carinho Temos todo o tempo para amar Doente de amor Procure remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui em Acari A dor do amor é como outro amor E a gente cura Vem curar a dor deste mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo também Vem, vou embora Já vai aí Fecharam-se as portas Sozinho de noite Tive que sair Mas sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui Da zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar Sequer Qual era o nome daquela mulher Como a flor da noite Como a flor da noite Na boate azul Essa é pra emborcar o copo Ou litro Depende onde tem que beber Amor Você não sabe o quanto eu Estou sofrendo Amor Na sua ausência A solidão Me apavora Amor Não consegui Gostar de mais ninguém Porque Você é O grande amor Da minha vida Se eu pudesse Nesse momento Estar contigo Meu amor Nesta hora Eu não seria um sofredor Eu seria O homem mais feliz do mundo Mas o destino A cada instante Me separa de você Desse jeito Eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência Eu vou morrer Na solidão Verônica 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 Me sinto tão só Quando não está Quando não está Junto a mim Verônica Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero Teus olhos Teus olhos Olhar Quero Tua boca Beijar Verônica 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 Me sinto Tão só Quando não estás Junto a mim Verônica Eu quero dizer E te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosas Tu és a flor Do meu lindo jardim Eu a quero Só para mim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Ao te beijar Sinto no coração O pulsado é mais cura Paixão, porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme em espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão Sem fim Tenho medo Que não vejas a flor Do meu triste jardim Do meu triste jardim Que a som Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Eu morro de ciúme Ciúme até do perfume Ela deixa no salão Ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em vida da tristeza Traga mais cinco garrafas E hoje eu vou embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem Abraçar Me abraçar Eu quero passar Um final de semana contigo 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 É que meu tempo é tão curto É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar Estou sentindo Estou sentindo Estou sentindo E você me chato Fere que eu vou Fere que eu vou Um final de semana Quero passar um final de semana contigo Quero passar um final de semana contigo Quero entregar No final de semana contigo No final de semana contigo Quero Quero passar um final de semana contigo Eu quero Quero passar um final de semana contigo Quero passar um final de semana contigo Eu quero Tchau 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 Tchau